Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse vestidinho, tá? De manguinha fofa aqui, tá? O molde dele eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, tem a descrição do vídeo, lá tem o link onde eu vou deixar o molde pra vocês, tá? No tamanho de 6 meses a 24 meses, 2 anos, ok? Aqui no canal também eu gravei um vídeo mostrando pra vocês como imprimir esse molde no tamanho certo, tá? Porque às vezes tinha muita gente que ia imprimir e ele tava saindo no tamanho pequeno, mas eu gravei um vídeo pra vocês mostrando como imprimir, tá? Então é isso, pessoal! Então, pra fazer esse vestido, eu vou usar aqui a viscose, tá? Aí aqui tem o molde da frente, que no molde da frente, como é que eu cortei ele? Eu cortei ele assim de... com a estampa pra cima mesmo, porque eu não marquei com giz, tá? Eu simplesmente só cortei, coloquei ele aqui com os alfinetes e cortei. Aqui eu deixei mais ou menos uns 2 centímetros, né? Pra fazer a barrinha. Aqui eu não deixei margem de costura, nem aqui. E aqui eu deixei mais ou menos 1 centímetro pra colocar o elástico, tá? Na manguinha, eu deixei aqui em cima também mais ou menos meio centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, né? Que é o mesmo desse aqui, onde vai o elástico, tá? Aqui nas laterais eu não deixei margem de costura. E aqui embaixo eu deixei mais ou menos 1,5, 2, né? Pra fazer a costura da manguinha, que aqui também vai ter elástico, tá? E na parte das costas, do mesmo... Ah, aqui na parte da frente eu quis dizer que aqui eu coloquei na dobra do tecido. Mas o molde vai dizendo que aqui é a dobra do tecido, tá? E nas costas, do mesmo jeito da frente. Vou tirar aqui, dobra do tecido, não deixei margem de costura, não deixei margem de costura. Aqui deixei uns 2 centímetros e aqui deixei mais ou menos 1 centímetro, tá? Então, tá aí como é que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar a manguinha no vestido, tá? Aqui a manga, se você reparar, ela tem um lado menor e um lado maior. O lado menor ele vai pra frente, né? Ele vai juntar com a parte da frente e o lado maior ele vai juntar com a parte de trás, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Aqui a parte, se não me engano, deixa eu ver se é a parte da frente. É, aqui a parte da frente. Aí a gente vai pegar e colocar aqui direito com direito. Deixa eu ver qual é o lado maior. Aqui é o lado menor, tá? A gente vai colocar direito com direito. E vai passar uma costurinha aqui, ó. Somente aqui nessa cavinha da manga, tá? A gente vai passar essa costurinha aqui. E aí vai colocar, ó, só daqui até aqui. Essa partezinha pequena a gente não vai passar costura, não. Ainda não. Daí a gente vai pegar aqui, tá aqui ela juntinha. Vamos pegar a parte das costas. Vamos colocar também direito com direito. Aqui, ó. Tá? E passar a costurinha aqui também. Daqui. Até aqui em cima. E aí a gente vai fazer isso com as duas mangas, tá? Olha só, vai ficar assim, né? Aqui a manguinha é costurada na parte de trás e na parte da frente. E aí vamos fazer isso do outro lado com a outra manguinha também, tá? Então, pessoal, eu passei as costurinhas aqui na manga, tá? Ela ficou assim. Tá vendo? E depois que eu passei as costurinhas, eu passei a overlock. Aliás, eu passei o zigue-zague nela toda. Aqui nas costurinhas que eu fiz da manga. E passei aqui ao redor do pescoço. E aqui nas manguinhas, tá? Porque aí agora a gente vai colocar o elástico. Pro pescoço, eu vou usar esse elástico aqui, gente. Que ele tem menos de um centímetro. É 0,7 centímetros, tá? Pro pescoço, eu vou cortar ele no tamanho de 40 centímetros, tá? Mas eu vou deixar as medidas lá no molde pra vocês. E aí, na verdade, eu sei que eu cortei de 41 porque eu fiz uma costurinha aqui, tá? Pra poder colocar ele aqui no pescoço. Então, eu vou pegar ele. Você pode até deixar uma costurinha aqui aberta e passar o elástico e depois costurar a outra partezinha, tá? Se você preferir. Mas eu prefiro fazer assim. Então, eu vou ver aqui onde é o meio, né? Do meu pescoço. Aqui o meio que eu digo é aqui na metade. Aqui, vou marcar aqui, ó. E marcar aqui. Seria mais ou menos o... Ele estaria no meio aqui, né? Porque eu preciso de duas metades dele pra poder o elástico, quando eu for colocar, ele ficar franzido por inteiro, tá? Não ficar uma parte mais franzida e outra menos franzida. E aí, eu vou pegar aqui o meu elástico, tá? Vou colocar ele aqui, ó. E aí, eu sei que ele tem que vir daqui. Vou marcar, aliás, a metade dele também. Aqui tá a costura. E vou marcar a outra metade aqui. Então, eu sei... Aqui, eu vou saber que essa partezinha aqui, ela tem que vir daqui até aqui. E a outra parte, ela tem que vir daqui até aqui, tá? Pra ele ficar mais ou menos o mesmo franzido. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Onde tá essa parte da costura, onde tá aqui o alfinete. E aí, eu já sei que esse alfinete tem que vir até aqui, tá? Então, eu vou colocar lá na máquina, eu vou costurando no zigue-zague e vou puxando ele, tá? Puxando, passando o zigue-zague. E aí, esse alfinete, ele tem que vir até aqui. Você tem que distribuir ele, que ele fique todo igualzinho, tá? E vou colocar também o elástico aqui na manguinha. Eu cortei 20 centímetros. Agora, aqui na manguinha, eu cortei 20 centímetros pra fazer a manga do vestido da minha filha. Mas, se você quiser, você pode estar medindo lá o bracinho do bebê, né? Pra ver se realmente 20 centímetros tá bom. Se não vai ficar folgado, se não vai ficar apertado, tá? Mas o meu, eu vou colocar 20 centímetros. E aí, você vai fazer da mesma forma, eu coloco aqui, né? Passa, dá um retrocesso aqui no zigue-zague e vai puxando ele e vai passando o zigue-zague aqui, tá? Até chegar aqui no final. Ok? Aí, eu vou fazer isso nas duas mãos. Então, pessoal, coloquei o elástico aqui no pescoço, tá? E coloquei aqui nas manguinhas, nas duas mangas, tá? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fechar as duas laterais do vestido, tá? Eu vou colocar aqui, ó, bem certinho aqui. Colocar costura com costura. Tá? E aí, vou passar uma costurinha em toda a lateral do vestido. Daqui, tá? Do finalzinho aqui da nossa manguinha até aqui embaixo. E aí, eu vou fazer isso dos dois lados, tá? Desse lado aqui também. Depois que eu fizer essa costurinha aqui na lateral, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os elásticos pra dentro, tá? Então, eu vou pegar o elástico aqui que eu costurei no pescoço. Vou virar ele pra dentro aqui do vestido, né? Pro lado avesso. Deixa eu pegar aqui alguns alfinetes. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui. Bem aqui onde eu fiz o zigue-zague ou o overlock, tá? Bem embaixo. Tá? Então, eu vou virar todo ele pra dentro. E vou passar essa costurinha. E quando eu for passar essa costurinha, né, gente? Vocês vão passar ela puxando o elástico, tá? Então, vocês colocam a máquina aqui. Dê um retrocesso. Puxa o elástico. Estica, né? E aí, vai passando a costurinha aqui bem no finalzinho, tá? Do mesmo jeito, a gente vai fazer aqui na manga. Você vai virar ela, tá? E passar uma costurinha aqui no finalzinho. Bem aqui no finalzinho. Então, depois que a gente passou a costurinha aqui na lateral, né? A gente vai virar toda ela pra dentro. Passar a costurinha do mesmo jeito que aqui. Dá um retrocesso pra começar. Puxa, estica o elástico. E vai passando a costurinha aqui bem no finalzinho do elástico. Então, pessoal, passei a costurinha lateral, tá? Passei o zigue-zague. Depois, a gente vai tirar todos esses fiapinhos aqui que ficaram sobrando, tá? E aí, aqui, ó. Eu coloquei pra dentro o elástico. E passei a costurinha, tá? Do jeitinho que eu falei pra vocês. Aqui na manguinha também, ó. Tá? E aí, pra finalizar o nosso vestido, o que a gente vai fazer? Aqui embaixo, a gente vai passar o overlock, o zigue-zague, né? Porque a minha overlock, ela tá sem óleo. Eu não tô usando ela por enquanto. Então, a gente vai passar o zigue-zague ou o overlock, né? E depois que você passar, como é que você vai fazer? Eu vou fazer uma barrinha grande. Você pode simplesmente só fazer, virar, ó. Virar ela assim pra dentro. Depois virar novamente lá pra dentro e passar uma costurinha aqui no final, tá? Mas eu vou fazer assim. Vou virar um pouquinho pra dentro. Vou virar um pouquinho maior assim pra dentro. E passar a costurinha aqui. Vem no finalzinho, tá? Claro que você vai primeiro, né? Medir. Você vai pegar a treina. Medir aqui, né? Que o meu tá dando dois centímetros, tá? Então, você vai fazer... Primeiro eu vou passar o zigue-zague, né? Depois eu fiz a barrinha, tá? Do vestido. E aí, depois a gente tira todos os fiapinhos, né? Como eu já falei pra vocês. E tá pronto o nosso vestidinho, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, clica lá em gostei. Se inscreve no meu canal. Se você não for inscrito, compartilha esse vídeo. E até os próximos vídeos. Se inscreve no canal.